Nós vamos juntos com Jesus falar, se fazer de uma prece, há de nos ouvir, há de responder. Seu que lhe render louvores, hoje está no coração, hoje sim falar com o nosso bom Jesus. Bom Jesus, há de nos ouvir, há de responder, sempre lhe render louvores, hoje está no coração, hoje sim falar com o nosso bom Jesus. Bom Jesus, com Jesus, demores e aflições cercavam o meu viver, mas com Jesus a noite e em dia se tornou. Abri-me o coração, temos o fato meu, e a paz do céu raiou completa em meu viver. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. Te dou amigo, apoio em que eu venho, não ando só, pois ele quer terá.